Pronto, é hoje que eu fico vestida à espera do Ricardo e ele não aparece. Oh Ricardo, bolas, acho que estás a atrasar outra vez. Ai meu Deus, eu aqui prontinha para ir para o baile e ele não aparece. Oh bolas, comece bem o ano novo. Eu queria ir ao baile. Ricardo, não te esqueças de mim. Vamos ver se buscar-me. Olha que eu já estou vestidinha e pronta. Olha, será melhor telefonar-lhe? Ah, eu acho que sim, não se deixasse ele dormir. Vou-lhe telefonar. Estou. Então, deixaste-te dormir? Não. Sim, estás sempre quase pronto. Olha, estou à espera, já estou vestidinha e pronta. Já só estou à tua espera, está bem? Aham, eu sei, a valve é perto. Mas não te esqueças que o baile começa às quatro. E então estamos a atrasar-nos. O João e a Célia não ficam nervosos porque eles já te conhecem. Sabem que mesmo chegando atrasado, começas sempre a horas. Vamos lá ver. Não te demores. Olha que eu estou à tua espera, hein? Quero ir dar um pé de dança. Vá, vem daí que eu estou à espera. Já tenho as sandas prontas, está bem? Vá, um beijinho até já. Boa viagem, mas não venhas a correr, está? Pronto, vá, até já. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.